Bom dia, bom dia pessoal, mais um serviço aqui na RNK, um Hyrux 3.0, vou fazer aqui a troca das lonas, troca das pastilhas né, já desmontei aqui já para ver e vou começar a desmontar agora, daqui a pouco eu volto aí desmontado o resto aí, mostrando para vocês aí. Aí pessoal, já desmontei já, já fiz a limpeza aqui, vou finalizar mais um pouco aqui da limpeza e vou começar a montar o patinho aqui de volta já, vou tirar esse haste daqui da freio de mão, vou começar a montar aqui, daqui a pouco eu volto aí montado aí para vocês verem. Aí pessoal, o lado esquerdo já está montado, vou fazer a regulagem agora, colocar uma graxinha aqui para não fazer barulho, embaixo também, daqui a pouco eu volto a desmontar do lado direito também. Então pessoal, agora eu vou ter que só tirar essa trava aqui né, para poder passar essa haste para outro patinho, daqui a pouco eu volto aí desmontado aí, para tirar essa trava aqui, daqui a pouco eu volto a desmontada aí. Olha aí pessoal, já montei o lado direito já, vamos fazer a regulagem pelo buraco aqui ó, que dá para você fazer por aqui ó, daqui a pouco eu volto aí montado o resto aí, finalizada a traseira, daqui a pouco eu vou para a dianteira aqui, trocar as pastilhas também. Daqui a pouco eu volto aí montado essa aqui. Olha aí pessoal, já tirei a direita já, só tirei a esquerda, agora ele montando aqui, a pouco eu vou para a deanteira do resto. Olha aí, concluído o serviço, trocada as lonas, trocada as pastilhas, zerado, o freio tudo ok, você faz a entrega agora, vai dar uma volta e entrega ao carro. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.